E aí pessoal, hoje eu vou dar uma dica especial para quem gosta de histórias de guerra, para quem gosta de histórias da Segunda Guerra Mundial que é uma série britânica muito boa chamada ASS Rogue Heroes que é produzida pela BBC e vai ser uma história muito interessante em seis capítulos que vai contar a história de uma unidade especial de soldados que vão tentar libertar uma região que fica em Tobruk no norte da África então ali havia um avanço das tropas nazistas e eles vão tentar impedir que esse avanço continue fazendo uma estratégia muito interessante com esses soldados que são renegados, que são totalmente diferentes a gente tem diversos atores muito legais, um dos mais conhecidos que vocês vão ver é o Alf Allen que participou do Game of Thrones como o Greyjoy então é uma série assim bem interessante, se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Colbert dá um like no vídeo, curte o canal para não perder nada, estou sempre falando sobre séries, filmes e tudo que está acontecendo na cultura pop provavelmente no Brasil essa série vai passar na HBO Max, mas ainda não tem previsão de data de estreia mas realmente é uma que vocês quando estrear aqui no Brasil tem que correr lá para assistir porque vale muito a pena para quem curte esse tipo de segmento fazia tempo que não tinha nenhuma outra assim de guerra nesse nível então a história vai acontecer na Segunda Guerra Mundial em 1941 nessa região de Tobruk onde um grupo de militares vai tentar fazer uma estratégia um grupo de militares totalmente desajustado a gente vai ter cada um com uma característica específica eles vão tentar usar sua inteligência, sagacidade para conseguir fazer com que a sua missão essa Tobruk é uma região ali que fica perto do canal do Suez e é uma região muito importante que os nazistas não poderiam avançar já fazia 112 dias que esse personagem do Alf Allen, chamado Jack Leves ele bola uma ideia de que os caras vão pular de paraquedas para atacar os nazistas vindo não da parte do oceano, mas da parte de trás o que acontece é que naquela época ninguém havia pulado de paraquedas no deserto porque a gente sabe que o ar quente faz, por exemplo, as coisas subir tipo um balão ou mesmo até a questão do paraquedas então nessa época eles não sabiam como os corpos iam se comportar ali com os paraquedas eles vão fazer um teste para ver se funcionaria para fazer essa unidade que seria especial para atacar os soldados alemães por um outro lado que eles não estariam esperando para tentar cortar os suprimentos de comida suprimentos de arma que eles receberiam então essa é a estratégia maluca que eles bolam e que vai ser executada nesses seis episódios a série é dos mesmos criadores de Peek Blinders então vocês podem esperar uma produção de altíssimo nível com um roteiro muito legal direção de arte perfeita também é uma série bem acima da qualidade usual e até porque tem poucos episódios então deixa algo bem realizado, bem feito há um cuidado bem específico em fazer a caracterização as roupas dos militares são bem legais os efeitos visuais das explosões também funcionam perfeitamente é uma série assim que não tem ponto para reclamar e tem uma outra coisa que eu gostei bastante foi da trilha sonora vocês vão ouvir no primeiro episódio por exemplo ACDC, Black Sabbath para quem curte um rock mais pesado vocês vão ver que o heavy metal vai estar passando ali na trilha sonora e isso faz com que a gente se empolgue ainda mais com as cenas que estão acontecendo então essa é mais uma série que eu recomendo para vocês e que você vai ficar sabendo dela aqui primeiro depois eu vou fazer um vídeo contando spoilers e falando de toda a série dos seis episódios assim para quem já assistiu nesse vídeo aqui eu não estou colocando spoilers justamente para não estragar a história mas ela é baseada em fatos reais em fatos históricos e é muito bem trabalhada acho que vale a pena para quem curte esse tipo de série vai gostar com certeza é uma série assim para nota 8,5 tranquilamente e eu já estava com saudade desse tipo de série numa boa produção a série que eu mais curti na minha vida toda se chama Band of Brothers que é uma série também de guerra é claro que essa aqui não chega nesse nível de produção mas é uma diversão também bem legal que vocês vão assistir e vão se divertir com certeza caso você queira assistir ou caso você já tenha assistido escreva aqui embaixo qual a sua opinião um abraço e até o próximo vídeo